Salve, salve galera, sou Caio Parra, sou instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre. Hoje é sabadão de sol, sempre tem mais um maluco que vem aqui ó, pra Boituba pra se jogar do avião. E hoje a minha próxima vítima é o Victor. E aí meu brother, tudo bem? Como é que é o seu nome? Victor, eu sou o Caio, vamos cair? Vamos! Eu vou cair, você vai cair, eu vou cair. É seu primeiro salto? Quem que veio com você pra essa aventura aí, maluca? Toda essa galera. E aí galera, dá um salve aí, beleza? Vamos lá, pode ir. Cuidado com a cabeça lá em cima. Tchau! 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 E aí, brother! Galera, olha quem sobreviveu aqui pra contar a história. Vamos juntos de novo. Curtiu, meu brother? Muito louco. Muito louco. Bem-vindo, aqui é da Livre. Galera, você que tá aí sentado no sofá, levanta daí. Faz com esse brother aqui, vem passar, saltar aqui é da Livre. Vem junto.